Sinal vermelho, né gente, pra essa questão que seria o passo importante no turismo da capital, o Trapiche de Canasveiras não tem a estrutura adequada de exantar, que é o órgão que fiscaliza o transporte acoviário no Brasil. Situação complicou, hein, Luiz? É isso aí, Polito. Situação complicou pra economia de Florianópolis, que poderia lucrar com mais essa vertente do turismo, né? E são vários problemas que ficaram identificados aqui pela Agência Nacional do Transporte Aquaviário. Primeiro, com a própria estrutura do Trapiche aqui, ó, em Canasvieiras, que fica no norte da ilha. Depois, a Agência Nacional diz também que faltam banheiros públicos, segurança e até problemas com os pequenos barcos, que deveriam trazer os turistas aqui pra areia. No total, a agência analisou 52 pontos. Desse total, então, 16 não atenderam, não tem requisitos pra atender os turistas. 19 pontos são incertos, ou seja, a agência disse que não sabe classificar, por exemplo, se eles têm ou não condições de receber os turistas. E só 17 pontos estão tudo ok, tem sim condições. A prefeitura de Florianópolis diz que já está ciente dessa situação e que uma alternativa seria construir um novo trapiche na praia de Canasjure, que fica bem aqui ao lado. Outra alternativa seria também fazer um estudo pra avaliar praias aqui por Florianópolis, que também poderiam receber os cruzeiros. Esse estudo em específico ficaria no valor de um milhão de reais. Agora, o que se sabe por enquanto é que as 10 escalas, os navios que deveriam vir nessa temporada, por enquanto, estão suspensos. Polito, é com você!